Bora, vai começar! Seguindo com o nosso programa, agora a Rede Brasil de Televisão com a gente também. Obrigado aí você ligado aqui na nossa Rede Brasil de Televisão. Obrigado você ligado aqui na nossa Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Muito obrigado, tá? Brasil inteiro ligado com a gente aqui na GDS Web Rádio Brasil. Nós não paramos de crescer todos os dias, estamos crescendo, crescendo, batendo aí 200 mil acessos por IP. Isso significa que você, se você acessa a rádio 10 vezes durante a nossa programação, vai aparecer para a gente na nossa conta aqui, só aparece uma vez. Então eu estou falando de 200 mil, você coloca aí vezes 10, e aí dá para você entender a quantidade que nós atingimos de audiência em todo o país. Hoje, a nossa convidada Maria Gabriela, vem lá de Itapemirim para cantar para a gente, no oferecimento de cor frio, o sabor é toda a prova, a melhor linguiça para o seu churrasco era cor frio, do Hospital Evangelico do Castilho, trabalhando sempre pela valorização da vida, café sossego que é puro das montanhas do Espírito Santo, selecionada a mão arábica, não tem conservante, com a gente, Caminho da Paz, há mais de 40 anos no mercado, cuidando de você nos momentos mais difíceis da sua vida, 289-9916-3311, é o telefone do Caminho da Paz. Maria Gabriela, tudo bem minha amiga? Tudo bem, bom dia, bom dia para todo mundo. Que honra ter você aqui de novo, de volta. É um prazer estar aqui de volta, sempre bom estar com você, Parra. Estou acompanhando, você está agora me tira para caramba, está fazendo até show, show sozinha agora. Agora está indo para frente, graças a Deus, né? Já tem uns bons anos, desde os meus nove anos que estou começando assim, agora eu sinto que as coisas estão realmente fluindo, estou começando a dar tudo certo. Mas é assim mesmo, Deus vai preparando a gente para a gente fazer menos besteira, né? É. Vai preparando o tempo dele, as coisas vêm acontecendo no momento certo mesmo, né? Agora naquela... Teve lá um negócio de Fruto do Mar lá, que foi a... Ah, o Festival de Inverno de Marataíses. E você participou? Eu participei, eu cantei lá no dia 16, no sábado. Foi um sucesso, fiz minha apresentação no horário marcado das 4 horas. Depois eu voltei para poder fazer uma participação mais à noite, o pessoal gostou bastante. Foi bem animado, acompanhado com o seu Canário na sanfona, né? Aproveitar para mandar um beijo para ele, um beijo para o seu Canário. O seu Canário é animado, né? Eu vi o seu Canário lá no madinho com a sanfona dele lá. Ficou dançando depois. O seu Canário é de lá? É. É, né? E tem 81 anos. Caramba, eu vi, eu vi o vídeo. E a sanfona dele tem 60 anos. Quase da idade dele. É, muito tempo. Vamos cantar a primeira? Vamos. E a primeira vai ser qual? Você está preparada. Tairone, participação de Marília Mendonça. Aproveitando para falar que hoje eu vou estar fazendo uma homenagem para a Marília Mendonça. Infelizmente nos deixou no ano passado. Sim. Amanhã, sexta-feira, dia 22, ela estaria fazendo aniversário. Então todas as músicas que eu vou cantar hoje são dela. Ah, bacana. Então vamos cantar. Vamos cantar a primeira então. Você sabe onde está entrando esse momento comigo? Você sabe que vai estar o tempo todo correndo perigo. Você sabe onde está o tempo todo correndo perigo. Você sabe onde está o tempo todo. Você sabe onde está o tempo todo correndo perigo. Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não possa dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito, tira aquele drezão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito, tira aquele drezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de confusão inteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando o volto pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não possa dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito, tira aquele drezão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz perfeito, tira aquele drezão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Show de bola, Maria Gabriela cantando aqui no nosso programa Pessoal lá da Secretaria de Cultura lá de Itapemirim Pessoal é Secult de Itapemirim Secretaria de Cultura de Itapemirim Flávia Márcia Souza Sucesso, Gabi, mandando Rafael Perim Sucesso, é o secretário, né? Isso, secretário agora de Cultura, da nova gestão Rafael Perim Rafael, nós vamos marcar pra você vir aqui bater um papo com a gente Luciano esteve aqui várias vezes conversando com a gente Falando os trabalhos que vinha realizando aí Convidar você também, amigo, pra você vir aqui Vem te falar do seu trabalho aí, tá, Rafael? Grande abraço e sucesso pra você, amigo À frente da secretaria Mauro Júnior tá aqui com a gente também Mauro tá com a música nova no mercado aí Lançou, recebi, Mauro, ouvi a sua música Tá linda, tá, amigo? Grande abraço, tá lá em Jornal de Monteiro ligado com a gente Carlos Eduardo Aguiar, obrigado, amigo Elaine Bernardo, da Secretaria de Cultura Lá de Itapemirim, ligadinhos também com a gente Obrigado, turma, daqui a pouco eu falo com a galera aqui Do WhatsApp participando com a gente Você vai cantar, vai fazer um outro show lá Vou sim, dia 5 de agosto agora Se eu não me engano, numa sexta-feira Nós teremos o primeiro evento de cultura da nova gestão Chamado Passei na Praça Ah, o pessoal que tá aqui com a gente da Secretaria então Isso, organização da Secretaria de Cultura Em nome do nosso secretário Rafael Perim Na praça ali da Vila de Itapemirim Domingos de José Martins Dia 5 de agosto passei na praça Esperamos todos vocês lá E você tá lá, solta a voz Se Deus quiser, será um sucesso Bacana, bacana Vamos cantar mais uma então É de Marília Mendonça também Também Hoje é uma homenagem pra Marília Mendonça aqui no programa Isso Na voz da Marília Gabriela Que canta demais essa menina Vamos cantar mais uma Um abraço pra todas as pessoas A gente tá em Pava, Itaoca Minha família que tá assistindo aí Beijo pra todos vocês É Já tá ficando chato, né A injeção do saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de pó Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Sou que dói em mim, doer-se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogando a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Um alô pra toda a galera de Cachoeiro, de Itapemirim Que tá assistindo a gente aqui agora E todo esse caminho eu sei de pó Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Sou que dói em mim, doer-se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já foi embora Quando olhar pra trás já foi embora De bola, Gabriela, show de bola Lidiane Dautiga tá ligada com a gente Lidiane, grande beijo pra você Obrigado, querido, aí pela audiência Quem tá ligadinho com a gente aqui, deixa eu ver Olá, pessoal da Secretaria de Cultura de Itapemirim Ligadinhos aqui, pessoal Sintonizado com a gente Obrigado, turma Quem tá mais aqui Delminda Guardioli também ligada com a gente Silvestre tá no bairro Nossa Senhora da Penha Antônio do bairro Vila Rica Daniel tá ligado com a gente do bairro IBC Muito obrigado Elizabeth do bairro Nova Brasília Turma, obrigado aí pelo carinho da audiência, hein Tem também o Denilson Sherry Tem aqui o Davidson Sherry Ligados com a gente, pai e filho Sintonizados aqui no nosso programa Fizeram o maior sucesso quando a Paola esteve aqui Era um sucesso pai e filho aqui Grande, e Sherry, né Galera aí da família Grande abraço pra vocês Obrigado aí pelo carinho da audiência De todos vocês aqui na Mania FM Aqui na GDS Web Rádio Brasil Aqui na Rede Brasil de Televisão Estamos também ao vivo no nosso canal No YouTube Lembrando que semana que vem já estaremos também transmitindo o nosso programa ao vivo no Instagram Então mais um canal que semana que vem a gente estreia aqui Maria e Gabriela, eu vou puxar o comercial aqui rapidinho E já volto pra gente cantar mais Tá bom, amiga? Segura aí Seguindo com o nosso programa aqui no Oferecimento de Corfrio, sabor a toda prova Hospital Evangélico de Castelo trabalhando pela valorização da vida Cora da p Pessoal, pessoal, continuam mandando mensagem aqui Clésio Souza Gomes, sucesso Maria Gabriela Elaine Bernardo, passeio na praça, vai ser sucesso com a Maria Gabriela, vai mesmo vai lá, tem o Fernando Lourenço também que sucesso você, sempre brilha com a sua voz, é a Fernanda a Fernanda é lá da secretaria também? não, é minha irmã, direto de Belo Horizonte assistindo a gente aqui agora Elaine Bernardo, secretaria de cultura ligada aqui com a gente Suelen França Souza Moreira, secretaria de cultura de Itapemirim falando aqui do evento que vai ser na praça sucesso, que vai ser sucesso com você, dia 5 na praça Domingos José Martins centro, é aquela praça ali do centro perto ali da prefeitura mesmo perto da igreja, é isso? ali no centro então, Fernando Lourenço Belo Horizonte também está acompanhando a programação, obrigado Fernanda, beijo grande pra você sua irmã né? Isso Tales Amorim, ansioso pra ver Maria Gabriela aqui na praça vai ver e vai ser show tá? Obrigado tá? Temos aqui, bom dia para a Rala Daniel, IBC quero participar do sócio, tá participando amigo, muito obrigado aí pelo carinho aliás, eu quero aproveitar aqui e parabenizar o pessoal da da Secretaria de Cultura que cuidaram de trazer você aqui né? Isso aí, que bacana, legal isso é apoio à cultura, gente apoio maior do que isso você pegar o artista da sua cidade e levar no programa de igual nós estamos aqui ao vivo na GDS, que é uma rádio falando pra todo o Brasil nós estamos falando pra Rede Brasil de televisão na Rádio Mania FM então é, é, você oferece pra esse pra o artista a condição pra ele participar de um programa desse então eu quero agradecer aqui a Secretaria de de Cultura do município de Itapiri muito obrigado a vocês, tá? Muito obrigado o Carlos que tá aqui cuidando de trazer vocês aqui não é isso? Amiga, a próxima vai ser qual música? Então surpresa Surpresa? É Pode soltar aí Então vamos Então vamos lá Essa daqui você gosta Eu já cantei o francês Eu gosto de você cantando tudo Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda vendo assim E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Beijo pra todo pessoal da Secretaria Municipal de Cultura E gestão doutor Antônio Rocha E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Realmente eu tô Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz foi te esquecer Não aceitou o nosso fim João de Bola, Maria Gabriela Pessoal do Capixá Batu aqui, ó Ligadinho, parabéns Rafael Perim e sua equipe Da Secretaria de Cultura Parabenizando a equipe também Aqui você falou do Doutor Antônio, que é o novo prefeito Lá de Itapimirim Que acontecia uma eleição, né? Por conta do afastamento Do ex-prefeito E o doutor Antônio, que eu não conheço Mas desejo, assim Muito sucesso na Administração dele Que, aliás, Itapimirim precisa disso, tá? Itapimirim precisa de uma gestão Diferente E tomara que o doutor Antônio Consiga fazer isso Foi eleito recentemente De maneira democrática E nós trouxemos muito sucesso Para o governo dele Bem, você hoje cantando só Marília Gabriela Por conta do aniversário Marília Mendonça Só por conta do aniversário dela Mas você, no seu show Você canta outras músicas, né? Canto Canto de tudo, né? MPB Ex-Regina Roberto Carlos Tudo aí Você continua fazendo Música? Aula? Então, agora Eu estou estudando Na Universidade Federal Do Espírito Santo Estou fazendo faculdade De música Lá em Vitória Vou e volto Todo dia Aprimorando ainda mais O conhecimento Você sai de Itapemirim Sai todos os dias Por volta das 4 horas da tarde Já em casa Meia noite Meia noite e meia Ah, mas você está investindo Você está investindo no seu talento É, a gente tem que trabalhar Em prol dos sonhos É isso aí Talento vem Deus dá o talento para a gente de graça Mas é preciso lapidar Aproveitar as oportunidades É preciso trabalhar Não é isso? Ok Vamos cantar então mais uma Vamos de Supera Mais uma vez Marília Mendonça Vamos lá Tá de pouco com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Ei Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa De um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê está passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa De um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê está passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Turma Pra noite Bacana Legal Fernando dá pra cantar mais uma Ou não dá Vamos fechando aqui Eu quero agradecer demais A vinda A sua vinda aqui no programa Sempre uma honra Uma alegria Muito grande Quero mandar um grande abraço aqui Pra turma lá de Itapemirim Obrigado com a gente Pessoal da Secretaria de Cultura Agradeço muito Rafael Sucesso pra você Sucesso pro doutor Antônio Sucesso pra você também À frente aí Da Secretaria de Cultura Amigo É o desejo aqui De toda a equipe Do nosso programa Você tem que mandar recado Pra quem? Quero mandar um abraço Aqui pro Marcel Vacari Fonoaudiólogo Vocal Produce Lá de Agenda Penha Sempre me atendeu Com muito carinho Manda um abraço Também pra Valéria Rezende Professora de Canto No Conservatório de Música De Cachoeiro de Itapemirim Começou com ela, né? Comecei com ela Vindo pra Cachoeiro Um beijo pra todo mundo Toda a equipe Todas as pessoas Que estão assistindo A gente aqui agora Pessoal da UFES Itapemirim, Cachoeiro Todo o litoral sul Aqui do estado De Espírito Santo Meu amor Quero agradecer muito Sua vinda aqui Sucesso pra você sempre Muito obrigado Muito obrigado Meu parado Obrigado, meu amor Muito obrigado Pela sua participação aqui Bom dia pra todo mundo aí Continuem ligados Pessoal da Secretaria Aqui, ó Abraço Do Subsecretário Do Patinho Patinho é Subsecretário, é isso? Subsecretário de Cultura Cultura Tá bom, Patinho Grande abraço pra você Obrigado, amigo Maria Gabriela Sucesso pra você Obrigado, amiga Turma Turma, o nosso programa Da Rede Brasil de Televisão Vai fechando Vai ficando por aqui De volta sempre Sete e meia da noite Na Rede Brasil de Televisão Segura Diz Diz Obrigado.